Oi gente, aqui é a Jukawaii, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago para vocês mais um episódio da nossa série de Descimos 4 Vida na Cidade. Tenho vários recadinhos no começo do vídeo para vocês, então fica aí que vai ser super rapidinho, mas objetivo. Bom, vocês estão perguntando de vez em quando nos comentários sobre a minha antiga intro, que eu falava HelloKawaii, então eu dei uma mudada e eu fiz um vlog sobre isso, vai procurar aí no canal, eu acho que eu vou deixar o link na descrição para facilitar para vocês, isto. Se você não está acostumado a assistir os vlogs do canal, dá uma assistidinha lá que vai esclarecer todas as suas dúvidas. Outra coisa também, ontem no canal saiu o vídeo do projeto Pá na Tua Cara, foi o primeiro vídeo em que eu começo a reformar o apartamento do Vida na Cidade. Este aqui é o quarto da Diva, ele ficou desse jeito e se você não viu a construção deste belo quarto, por favor veja, o vídeo foi muito legal, também vou deixar na descrição. Belezinha? Bom, eu tive que mudar eles de casa, porque aquele apartamento tinha três andares, mas para mim faltava muito espaço, tinha uns lugares que não dava nem para mexer direito, ficava bugada a tinta por fora, tipo aqui assim. Aqui eu mexi no quarto da Diva e a pintura continuou, então eu resolvi mudar eles, esse apartamento é bem mais grande e hoje a gente vai fazer um mini tour por ele, para vocês conhecerem a casa, para ver como é que ela ficou. Eu gravei um pouco, só que eu perdi o episódio, porque minha gravação do som ficou muito ruim. Então, basicamente, eu desenvolvi mais o lado da Priscila e ela já está com 4 milhões de seguidores, 4 milhões e meio mais ou menos, só fazendo live stream. Eu não saí de casa muito com ela, só saí um pouquinho para ela mandar os alô alô, graças a Deus. Foi isso basicamente no episódio que eu perdi. Muita coisa, né? Bom, vamos continuar jogando aqui, eu vou começar aqui mostrando o quarto da Diva, por mais que vocês já tenham visto, é importante eu mostrar ele assim de cima. Olha que bonito, olha que coisa mais linda, rosa, mas ao mesmo tempo tem essa parede aqui que é mais delicada, coloquei a luz de monstros ali. Ih, ela está com sono. Oh meu Deus, eu vou pedir para a Renata colocá-la para dormir. Cadê, 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 cadê? Cuidado do bebê, ler antes de dormir. Pronto, pronto, pronto. Vai lá, Renata, coloca ela lá para dormir. Bom, continuando aqui, temos um banheirinho para ela. Eu pensei no futuro dela, porque quando ela crescer, ela for adolescente, ela vai ter uma suítezinha para ela se arrumar, tudo bonitinho. E ficou super fofo. Essa foi a parte que eu reformei até agora. Vai ter mais partes ainda. Eu pretendo fazer muitas partes e ir postando aos poucos no canal para vocês irem acompanhando, beleza? Aqui tem um banheiro. Olha este banheiro. Ele é... É assim, esse apartamento, ele é todo clarinho, sabe? Marrom, cinza. Tem umas partes que tem uns detalhes em roxo. É... Só que, tipo, é muito grande. É muito grande mesmo. Que nem aqui tem um quarto. Esse aqui vai ser o quarto da Renata. Ele é desse tamanhão, tá vendo? Tem lugar para fazer muita coisa, para soltar imaginação. Eita, ela pode ir trabalhar fora. Obrigada. E aqui tem como se fosse um closet para ela, tá vendo? Tem um espelho. Aqui uma cadeirinha para ela aceitar para pôr sapatos. É bem legalzinho. Aqui tem o corredor de fora. Esse faz parte? Não, ele não faz parte da casa. Esse aqui é o corredor carregado mesmo. A gente não tem vizinho nenhum por enquanto. Eu pretendo colocar uma vizinha lá. Ou um vizinho, sei lá. É... Aqui a parte da cozinha. Essa cozinha é, tipo, escura aqui na parte de cima. Eu não gostei. Depois eu vou... É... Modificar tudo isso aqui. Eu pretendo fazer uma cozinha maravilhosa para cá. Aqui é a parte da sala de jantar. Tem um barzinho. Eu gostei disso. De ter esse lugar, um barzinho. É... Algumas dessas ideias eu vou manter. E outras eu vou tirar. Tem essa partezinha. Aqui é a sala mesmo. Tem uma TV aqui em cima. Coloquei o videogamezinho aqui para Priscila poder fazer as transmissões dela. E ganhar muitos seguidores. Ela ganha mais ou menos 700 mil seguidores por cada live stream que ela faz. Aqui tem outro quarto. Não sei de quem vai ser esse quarto. Não tenho ideia. E aqui tem o quarto que é da Priscila com a Akira. Muito bonito. Por sinal. Tem um banheiro aqui. E tem um banheiro bem pequenininho aqui. E nessa parte aqui. Eu gostei muito... Tipo... Eu gosto de térreo. Assim. Dá para você andar por ele todo. Sem ter que ficar subindo o andar. Eu gostei bastante. É muito bonito. Mas... Ele vai ficar... Igual o projeto para na tua cara. Que eu quero tanto terminar. Eles estão com esse dinheiro todo aqui. Mas eu vou tirar. Que eu usei o dinheiro para mudar eles de novo. De apartamento. Eu pretendo deixar eles com uns 20, 25 mil simoleons. Pelo menos para eles poderem pagar o aluguel. E eu poder manter o projeto. Eu poder continuar reformando aqui a casa. E a gente vai indo aos poucos. Eu queria, gente. Muito pedir a vocês. Para se inscreverem no canal. Né? É... Por favorzinho. Se inscreva no canal. Hoje é dia 15 que eu estou gravando esse vídeo. É... Vamos ver se a gente consegue chegar a 60 mil inscritos. Até o final deste mês. É... Eu sei que vocês estão em um período de escola. E demoram muito para assistir os vídeos. Porque vocês tem lição de casa e tudo mais. Por favor. Faça sua lição de casa. Depois você vem assistir. Ah... Mas chama seus amigos aí que gostam de The Sims. Se você participa de algum grupo. É... No Facebook. Com o tema de The Sims. Se você participa de algum grupo do WhatsApp. Com o tema de The Sims. Por favor. Indique o canal lá. Para o pessoal se inscrever. Vamos ver se a gente consegue bater essa meta de 60 mil inscritos. Para o canal continuar crescendo. Não ficar parado. Não ficar estagnado. Pois eu estou me esforçando muito. Para trazer muitos conteúdos bacanas de The Sims para vocês. Beleza? Por favor. Me ajudem lá. Bom. Aqui a Priscila já acordou. Eita. Ela vai começar em cerca de uma hora o expediente dela. Tá bom. Eu vou pedir para ela ir trabalhar fora. É... Aqui ó. Eu já atingi o nível 7 na habilidade de videogame. No episódio passado. A gente tinha ido só até o sexto episódio. Porque a gente foi na Geek Con. É... E também aqui. 10 milhões de seguidores. 4 mil. Com as 188 mil seguidores da gente tem por enquanto. Então ela tem que fazer muitas live streams. Para a gente conseguir essa meta. A Dina vocês podem ver que ela já veio dormir. Gracinha. Olha que coisa fofa. É... Eu coloquei a pele antiga nela. Essa pele mais moreninha que veio com ela. É... No caso. Eu descobri que não foi um bug de conteúdo personalizado. E sim um bug do jogo. Porque não é só o meu nenenzinho aqui. O bebezinho. Que mudou a cor de pele. Assim do nada. Teve outros sims meus que também mudaram a cor de pele. Sem eu... É... Precisar... Mexer. Ahn... E mexer não era a minha intenção. A Diva veio moreninha. Ela vai ficar moreninha. Até me falaram nos comentários. Do vídeo do quartinho dela. Para eu baixar alguns cabelos afro. Para colocar nela. Eu achei a ideia muito bacana. Que... Eu nunca tive uma massinha assim. Afro. Com cabelão. Sabe? Ahn... Tem até alguns aqui no próprio jogo. Depois eu vou ver se eu acho alguns de massinha. Para mim poder... É... Baixar. Lá no Sims Updates. Sims 4 Updates. É... Que eu baixo meus conteúdos personalizados. Para quem pergunta. Ahn... Diva. Você tem que acordar, né menina? Eu tô sem ninguém aqui em casa. Akira, acorda. Tô só falando e eu não tô jogando com você, cara. Fala sério. Você tá precisando se divertir, né? Acordou. Todo bonitão. Acordou, né Akira? Eu mudei as roupinhas dele. Tava enjoado daquelas roupinhas de antes e... Cadê? Trajes. Tirar roupa ou trocar roupa? Isso. Tirar não, né? Tá de manhã ainda. Pelo menos eu tô gravando esse vídeo 9 horas da manhã. Não quero ver nudes, não. Isso. Aí, ó. Coloquei essa roupinha mais escura nele. Porque eu gosto dos meus Sims homens com roupinhas escuras. Até com as minhas Sims mulheres também. Mas eu gosto de colocar mais roxo e rosa nas minhas Sims mulheres. Não sei por que raios. Vamos limpar isso aqui. Porque tá triste. Eu quero continuar melhorando aqui a parte da... Ah, meu Deus do céu. Aconteceu um bagulho aqui na minha casa. Ah, o apoio do meu microfone caiu. Não sei como o microfone despencou na minha mão aqui. Ah, Juliana. Para tua cara, amiga. Vai logo de banhar. Os negócios estão despencando a cabeça. Onde que ele tá indo? Ah, tinha um prato ali. É sério que você vai usar essa lixeira aqui? Tinha uma lixeira ali perto da cozinha. Fala sério, cara. Você vai deixar aqui o quarto da sua neta todo sujo? Coisa feia, Akira. Vamos limpar lá. Não quero o quarto da sua neta todo cheio de lixo. Vamos lá exociar o lixo. Colocar ele para fora. Faça alguma coisa da sua vida, cara. Faça alguma coisa. Vamos lá. Ó. Toque, 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 toque. Isso. Pega o lixinho aí. Pronto. Essa casa é muito espaçosa. Curti. Ele vai começar em uma hora também o expediente do Akira. É bom que eles vão ganhando bastante dinheirinho para nós. Isso. O que ele tá indo cozinhar, será? Chili de legumes. O Akira já tá acostumado que só tem gente vegetariana aqui em casa. E ele só vai lá e faz as comidinhas tudo vegetariana. Aí. Faz aí, Akira. Vamos lá. Aê. Ó. Ele se acha, gente. Ele se acha. Tava com saudade do Akira. Tava com saudade. Vai. Pico pimentão. Vamos. Eu quero que as meninas cheguem logo. Quero fazer umas lives com a senhora Priscila para ela ganhar muitos seguidores. Quero ver se a gente consegue os 10 milão. Vamos. Ó. Eita. É assim mesmo que se faz. Não sei como não caiu esse negócio ainda. Está indo. Está indo. Será que ficou pronto? Você fez quantas porções? Ele fez uma porção só para ele. Chato. Também não vai dar tempo de você comer. Seu chatão. Ai, ai. Fazia mais que eu guardava na geladeira. É seguro para vegetariano? Ele é, ó. Qualidade excelente ainda por cima. Aí, ó. Deu hora de trabalhar. Vai. Seu chatão. O que você não fez comida para todo mundo? Só vai. Ele é gastronomo local. A nenenzinha, ela vai. Ou eu posso contratar uma babá para ela. Ou eu vou mandar ela para a creche. Porque aí passa o tempo bem rápido. Ah lá. Foi embora. E aí elas chegam. Aí, ó. Chegou no mesmo lugar. Ó os pezinhos dela. Ó. Oh, meu Deus. Os pezinhos dela bugando aqui. Ela está triste. Triste por quê? Abandonada. De nenhum dos pais estarem por perto. Oh, meu Deus. Vem cá, Priscila. Dá um abraço nela. A gente tem que ensinar ela a andar. Fazer um monte de coisa. Gritar com o bebê, não. Pega no colo. Isso. Pega ela no colo. Pega ela no colo, Priscila. Porque ela está se sentindo triste. Isso. Tem que dar atenção para o bebezinho também. Isso. Ela foi para a creche e ela ficou traumatizada. As crianças deviam estar fazendo muita bagunça. Pronto. Passou. Brinca com ela. Deixa eu ver. Aqui, ó. Brincar. Joga ela para cima. Pula com ela. Aí. Aí, brinca. Vai pulhando. Vai. Isso. Joga a criança lá no teto. Aí. Joga a criança no teto. Vai. Sai girando, girando. Roda o peão. Vai. Ah, que gracinha. Pronto. Pronto. Passou agora. Tristeza. Que linda. Nossa senhora. Virou a criança de cabeça para baixo. Está fazendo pior do que eu mandei. Estava falando para jogar a criança no teto. Mas não. Ela estava jogando a criança no teto de cabeça para baixo. Aê. A Renata conseguiu uma promoção no trabalho dela. Ah, que gracinha. É muito papo. Que papo. Que papo. Aê. Terminou. Ensina ela a andar agora. Ensina a falar, quer dizer. Aê. Ensina aqui. Renata, você está bem, menina? Como é que você está? Se sentindo. Nossa, você está se sentindo com sono. Ai. Vai lá. Vai lá dormir que você está precisando. Não. Essa não é sua cama. É? É sim. Tonta, Juliana. Eu quis fazer isso. Oh, meu Deus. Aí só vai. Aê. Chegamos. Ótimo. Bom. Deixa a Priscila aí. Ensinando a nossa querida diva a falar. Que é muito importante isso. Deixa eu mostrar para vocês aqui as idades. A Priscila está faltando sete dias para envelhecer. O Akira está faltando nove dias. A Rinata está faltando treze dias para virar adulta. E a Diva está faltando três dias para ela virar criança. Muito bom. Ela tem o tração angelical. Coisinha má fofinha. Eu já vou ter que arrumar o quarto de novo. Mas é isso mesmo. Não dá para arrumar de novo. E não mudar muita coisa do que eu fiz. E gente. Para esse episódio de novo ficar muito grande. Eu vou terminando ele por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Por favor. Clique no gostei. Adicione os seus favoritos. E não se esqueça. Se inscreva no canal. Que você não perdeu nada. Beleza? Então é isso. Até a próxima. E fui! Transcrição e Legendas por Quinty